Eu acho esse projeto correto, porque esse problema, além de ser um problema de segurança pública, já se tornou um problema de saúde e um problema social também. Eu não sou a favor porque em outros momentos as pessoas que foram internadas sem a vontade própria tiveram dificuldade de ficar lá internado, ou fugiram, ou saíram sem permissão, e nunca deu certo. Eu apoio a proposta, porque tem muitos que eu acho que querem se internar, mas não tem aquele apoio. Então fica com vergonha, eu acho, de ir por si só. Eu acho que não deve ter essa internação, porque eu acho que não vai adiantar nada, não vai obter cura. A minha opinião é essa. A minha opinião é essa. Obrigado.